Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Me Devorando da cantora Simone Mendes Mas antes de começar o vídeo conheça o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também contém o link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo E se você estiver adquirindo, vai lá e dá uma conferência E se você ainda é a minha fraqueza e a voz da cerveja que eu bebi e não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas o Mateu que tava me matando Como que eu não ia lá Se você ainda é a minha fraqueza e a voz da cerveja que eu bebi e não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tava morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas o Mateu que tava me matando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas o Mateu que tava me matando Bom, e lembrando que essa música não está no tom original Eu já gravei a música no tom original Eu vou deixar o link da videoaula aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida Se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes usados nessa música foram esses Foi o acorde de Dó maior O acorde de Lá menor O acorde de Mi menor O acorde de É maior E por fim o acorde de Sol maior Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Eu simplifiquei um ritmo na primeira parte da música E ele vai ficar desse jeito Bom, e ele dessa forma é duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo E juntando as duas partes Ficar dessa forma Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Bom, e é só você ir praticando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E uma pra cima Bom, e o próximo ritmo que vamos usar nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado Mas se você tiver dificuldade Você pode estar utilizando apenas o primeiro ritmo Que vai dar certinho Bom, ele é dessa forma Bom, ele é desse jeito Tem uma pra baixo, uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo e uma pra cima Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo e uma pra cima Aí logo em seguida você já retoma o ritmo Bom, e como ritmo anterior Eu vou dividir ele também em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será uma pra baixo, uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte, uma pra baixo e uma pra cima Repetindo, uma pra baixo e uma pra cima E juntando as duas partes Fica dessa forma Pra baixo, pra cima Abafa, pra baixo e pra cima Aí logo em seguida É só retomar o ritmo Bom, e como ritmo anterior É só você ir praticando bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E aí E aí Amém. E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, inclusive algumas playlists, temos a playlist da Simone Mendes e alguns dos cantores também, eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida, e também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.